Quando se trata de ameaças cibernéticas, o mundo é um lugar assustador e só vai piorar. Os autores de ataques estão ficando mais inteligentes e mais sinistros, e mais eficazes as ferramentas que utilizam. Já descobriram que é mais fácil e mais barato lançar ataques de segurança cibernética em larga escala. São ataques mais efetivos, de tamanho e alcance muito maiores, capazes de deixar as empresas bem mais vulneráveis. Considere o caso da experiência da empresa X com o WannaCry. A equipe de TI encontrou e removeu o malware usando métodos tradicionais, mas isso não foi suficiente. Trabalhando com a Netscout, os profissionais da empresa viram um DNS look-up para atacante ou site suspeito, uma evidência clara de que o vírus WannaCry estava retornando. Apesar da empresa pensar que já não havia perigo, o WannaCry ainda estava espreita, aumentando o risco de comprometimento e impacto financeiro no futuro. Lutar contra esses ataques sofisticados depende de análises mais inteligentes e maior visibilidade. Um problema feito sob medida para o Netscout Security. O Netscout Security utiliza dados inteligentes, oferecendo visibilidade sem precedentes, para ajudá-lo a detectar anomalias na rede em tempo real. É como enxergar no escuro a sua rede. Para a empresa X, essa visibilidade foi crucial. Com o Netscout Security, a equipe da Netscout ajudou um cliente de grande porte a rastrear o esconderijo do WannaCry e expulsá-lo definitivamente. Com o custo médio de um ataque de malware em torno de 2,4 milhões de dólares, seu negócio está em risco. E a segurança de perímetro convencional não basta, já que os atacantes hoje conseguem controlar e utilizar seus dispositivos sem que ninguém de sua equipe de TI perceba. Você precisa de mais visibilidade. Você precisa reduzir seus riscos. Você precisa do Netscout Security. Acesse br.netscout.com para saber mais.